Relaxa, porque hoje a noite é toda nossa Se prepara, porque vai ser do jeito que tu gosta E não para, desce e sobe, desce gostosa Vem danada, cara de safada, monta na meiota Relaxa, porque hoje a noite é toda nossa Se prepara, porque vai ser do jeito que tu gosta E não para, desce e sobe, desce gostosa Vem danada, cara de safada, monta na meiota Mexe pra baixo e pra cima Chama todas suas amigas É o MC Michael na voz E o DJ Ruivo na batida Mexe pra baixo e pra cima Chama todas suas amigas É o MC Michael na voz E o DJ Ruivo na batida Relaxa, porque hoje a noite é toda nossa Se prepara, porque vai ser do jeito que tu gosta E não para, desce e sobe, desce gostosa Vem danada, cara de safada, monta na meiota Relaxa, porque hoje a noite é toda nossa Se prepara, porque vai ser do jeito que tu gosta E não para, desce e sobe, desce gostosa Vem danada, cara de safada, monta na meiota Mexe pra baixo e pra cima Chama todas suas amigas É o MC Michael na voz E o DJ Ruivo na batida Mexe pra baixo e pra cima Chama todas suas amigas É o MC Michael na voz E o DJ Ruivo na batida O DJ Ruivo é o fenômeno O carro dos modigas Oh, oh, oh Ah